Sob protestos de tucanos, governo aprova calote da presidente Dilma. O PSDB cumpriu o que prometeu e manteve a pressão para evitar a aprovação do projeto que endossa a gastança no governo de Dilma Rousseff. Numa sessão tumultuada, a oposição brigou muito para que o relatório do senador Romero Juca, do PMDB de Roraima, não fosse aprovado. Mesmo assim, a Comissão Mixta de Orçamento aprovou o projeto do Executivo que altera a meta de resultado primário deste ano. A proposta permite que o governo Dilma possa abater da poupança fiscal todos os gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC e as desonerações de tributos que foram concedidas durante o ano. De acordo com o deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, a mudança é uma afronta à lei de responsabilidade fiscal. Eu quero iniciar aqui dizendo que há sim uma afronta à lei de responsabilidade fiscal. Eu quero que dizer, deputado Silvio, que se fosse praticado por um prefeito ou por um governador, o que a presidente Dilma praticou teria até reclusão de dois a seis anos de prisão, de tão grave que é. O projeto apelidado pelo líder do PSDB na Câmara, Antônio Embaçaí da Bahia, de Lei do Calote, autoriza um abatimento sem limite da meta de resultado primário do ano, que é de R$ 116 bilhões. Com isso, mesmo que feche as contas com déficit, o governo finge que cumpriu a meta definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na avaliação do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, Dilma maquiou os números fiscais e agora decidiu mudar a lei. Foi o que ela fez, num movimento autoritário, inconcebível e inaceitável. Ela mudou a lei para que a lei se ajustasse ao desgoverno dela. Para o deputado Exalci, do PSDB do Distrito Federal, que é integrante da Comissão Mixta do Orçamento, houve um total desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. O que nós vamos botar aqui hoje, senhor presidente, é uma anistia à presidenta Dilma, sem observar, principalmente, uma conquista do povo brasileiro, que foi a lei de responsabilidade fiscal. A dívida pública brasileira já passa de R$ 3 trilhões, o equivalente a mais de 60% de todas as riquezas do país. De Brasília, Ana Maria Merria.